O microfone para nós aí, por gentileza, irmão. Nós vamos enquanto o microfone chega aqui batendo um bate-bola. Meus irmãos, parabéns pelo dom, parabéns pela trajetória que vocês estão tendo aí. Os garganta de ouro do nosso esporte, que canta a raiz, que canta e encanta com a música do homem nordestino, o homem do sertão. Ramon e Radinho! E oi, dadigado, oi, oi. Junto com a Betesporte, sei que todo o povo viu, Feio sua oração, me causou um arrepio, e para falar a verdade, X1 vaquejada, modalidade que mais cresce no Brasil. O X1 de vaquejada é coisa que eu dou valor, vaqueiro derruba o touro e aumenta o seu valor. Isso depende da sorte, em nome da Betesporte, Betesporte, meu amor. O X1 já começou certeza com emoção, o povo assiste de casa, Feio fez a oração, sem desaforo nenhum. E só ganha esse X1 quem botar os boi no chão, oi, vai sair um campeão e topa qualquer parada. Eu assistindo do parque, vocês assistem de casa, não é brincadeira não, que vai ter um campeão do X1 de vaquejada. Gente assistindo do sul, gente assistindo do norte, topando toda parada, no X1 de vaquejada, em nome da Betesporte. E o voo, e fala! Marcelo, pode ir falando que o voo vai sair na live, eles estão na pista, vai. Muito bem, já estão na faixa lá, recebendo os aplausos de todos. A primeira dupla que irá se enfrentar agora para o primeiro confronto do card dessa noite, card do dia 16. O nosso Mardone e o Feio, juntamente ao Nitael, confronto entre a equipe Betesporte e a Betesporte favorita. No comando do Feio, um locutor Mardone escolheu coroa Agora vai voltar pra Feio Cara, coroa Deu coroa, quem começa é Mardone Feio Nitael vem seguindo Vai começar o show, a primeira disputa da noite de hoje Um bet favorita Versus um bet sport DJ Vai começar, vai começar Um x1 vaquejada Brasil Trilhando um belíssimo caminho De vitórias, um represento do Ceará Outro represento do Pernambuco Um é bet sport, outro É bet favorita e a primeira dupla Jogada na pista, Mardone Feio E Gera Guerra vem pra começar a partida agora A partir de agora Começa o show, o primeiro card da noite Aí, Mardone Feio Tá na pista, o Ceará que vem Alô, meu DJ R10 Começa a partida agora Balão dos Grandos Bichos, tá pegando aqui Estamos no Parque NBM, reação do Bacamarte na Paraíba Alô, meu Brasil da Vaquejar X1 Vaquejar da Brasil Alô, meu DJ Vamos embora, vamos embora Que aqui o chão não pode parar Autorizou Começa a partida agora Começa a partida agora Começa a partida agora Mardone Feio vem aí Mardone Feio vem aí Mardone Feio já autorizou Ele desce de lá pra cá Recebe a ponta do protetor Passa volta, vem controlando É o balão dos grandes É o X1 Vaquejar da Brasil abrindo Segura, garoto Retorno do protetor Olha o rapaz aí Tá em ordem Enfim, graças a Deus já tá em pé Nosso irmão Mardone Já tá de pé Tá tudo em ordem com ele Graças a Deus O tambor vem agora O Nitael Representando a pete favorita E o Aranina A vertente do seu Pernambuco Vem montando animal Lua Real é produção Do Briziel Representa o estado do Pernambuco Estamos aí no primeiro desafio da noite Isso é card noite de terça-feira O Nitael montando Lua Real tá na pista Lua Real que tá na pista Na cela do Nitael Rocha vem aí O bate-bola do Brandão Com o Feio e o Locutor Toda hora mesmo vem Pete favorita Vem aí agora Meu DJ Vamos Nitael montando a lua Esse card vale 100 mil reais É 50 mil de cada lado É balão dos grandes Vale 100 mil Vale 100 mil Vale 100 mil E quem será o campeão É o Nitael É o Nitael Nitael Rocha Ele já autorizou Já autorizou Para cá Sega pra cá DJ Vamos Autorizou Nitael Rocha É o Aranina Montando Lua Real Produção do Briziel Aí Vem o Nitael Na ponta do Protetor Passa a volta E vem ele É pra fazer valer Segura garoto Retorno do Protetor Portanto Vai voltar O Mardonio E também Irá voltar Nitael A partir de agora Brandão Ele tem 5 minutos Mardonio Fio Pra voltar E se apresentar No Boi de Retorno Ok Beleza Pedir aí O rapaz que tá na mesa Cronometrando Liberar o tempo Para que possa voltar Ok Sim senhor E lembrando aí Aproveitar esse espaço Venho Antes de passarmos A palavra lá Pro estúdio Informar os senhores Que Quando chegar No quarto minuto Do tempo Que consta No regulamento Já estaremos aí Alertando os senhores Que quando zerar O cronômetro De 5 minutos A dupla Convidada Terá que autorizar A partida do Boi Ok Zerou o cronômetro De 5 minutos A dupla Tem que liberar O Boi da vez No quarto minuto Já estaremos Informando os senhores Que a dupla Terá que tá na arena Pra no quinto minuto Quando zerar Já autorizar A liberação do Boi Ok 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 É o Mardonio Que tava Pelo Vem se apresentando Agora Mardonio O Brasil Parou Pra sim Agora Mardonio Já autores Já vem Ele Mardonio Já desce De lá pra cá Na ponta Do protetor É a Berto Que vem aí É a Berto Que vem aí Vem Mardonio É pra fazer valer Segura Zero Aproveitamento Portanto Vem agora O Nitael Rocha E o Edgar Dedo Beto favorito Tá na pista Agora Nitael Rocha O nome da fera Vem montando Lua real X1 Váquia Zé Da Brasil Beto favorito Vem aí É a Beto favorito Que vem É a Beto favorito Que vem O nome da fera É Nitael Rocha Vem 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 de lá pra cá Garoto Autorizou Nitael Equipe do Aranirã Em nome da Beto favorito Ele pode partir Da frente agora Vem 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 Pra fazer valer Garoto Valeu 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 Vem aí Galera Comecei a gostar Viu Com esse resultado Meu compadre Ele é o Mone Também Vem o lotor Ambos os competidores Fizeram a sua primeira apresentação O primeiro boi No desafio Sendo o que Mardone Fih Não obteve o êxito E o Nitael Fez valeu Boi Nitael coloca um boi De vantagem Ok 5 minutos 5 minutos Como consta No regulamento A partir de agora Pode zerar o cronômetro Aí Bota 5 minutos Para o Mardone Fih Fé Mardone Fih É o Ceará Que é terapia Se a Beto esporte Quer ver A Beto favorita Partiu na frente A Beto esporte Vem aí Mardone Fih Mardone Fih Mardone Fih Mardone Fih Alô Fabinho de Noé Vem Vamos lá Garoto Olá velho Queira Quer passar Posição legal Vai Mardone Aí Vem o Mardone Na ponta do protetor Posso levar Olha o chão Olha o chão Olha o chão O boi parou Retorno 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 Para Mardone O que era Retorno O cronômetro Agora abre Para o Nitael Rocha De 5 minutos Para a apresentação dele Enquanto isso Vocês ficam Com o TJR10 O melhor do Brasil Tchau O dada vem Nitael Agora representa A Beto favorita A vertente De Zoranirã Lua Real O Nitael está na pista É a equipe que nos manda o Pernambuco É Nitael Rocha O Nitael O Nitael que está na pista E a Beto favorita Aqui vem agora A Beto favorita A torcida A torcida dele está ali A galera está ali na torcida também Aí Vem Nitael Rocha Bora meu DJ Ele já vem de lá Para carregar Sebe a ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Nitael Vem aí É para fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi O Tanto vai voltar O Mardonio agora Para finalizar a sequência Do segundo boi De ambos os competidores Aí o Mardonio O Quintana Pius Vem se apresentando Agora em nome da Beto Sport Mardonio O Fim Vem aí Só lembrando Que o Nitael Já fez valer Dois bois Ele vem agora Tem um compromisso E é responsável Lá também Né Esbrun Amor O Mardonio O Fim O Quintana Pius Ele já autorizou Mardonio Vem de lá pra cá Ele já autorizou Já vem Mardonio O Fim Em nome da Beto Sport Capricha meu garoto Recebe a ponta do protetor Passou a volta E vem ele Olha o Mardonio O Fim Aí Vem É para botar o boi Garoto Segura Valeu boi Valeu boi Com esse resultado Fim, o Locutor E também a Leomani Finalizamos a sequência Do segundo boi De ambos os competidores E o Mardonio O Fim Mardonio Nas suas duas apresentações Validou um boi Perdeu outro E o Nitael Nas suas duas apresentações Validou todos os dois Ok venho Ok Alemani Ok ok A partir de agora O responsável pelo cronômetro Pode marcar o tempo de 5 minutos Para que possamos voltar Com a sequência Do terceiro boi De ambos os competidores E reação do Bacamargino Paraíba Estamos no Pac-BM Na casa do Guaranhão Campeão Niro Apolo Fred Mardonio 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 Chama o Josinald Mardonio Já se apresenta Abre-se a sangra Vai buscar o Bujeira Guerra Pega lá Pega lá Pega pra posição correta Buja desce Trabalha a posição contrária Posição certa Já desce Vai na cara do Buja Agradece o presente E vai na ponta do protetor Vai pra faixa Segura Mardonio Enfim Sem aproveitamento Valeu, boi Valeu, não Zerou A escuta Foi que desceu aqui Foi sem aproveitamento Ok Para cá, boi Para cá, boi Para cá, boi Vambora 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 Aí Vem a lua Lintael Na ponta do protetor Passa a volta Aí vem ele Vem Lintael De lá pra cá Vem Retorno Pelo regulamento Da prova Aí ele volta Para o retorno É o Lintael Que está na pista Nesse apresenta Nel Lintael 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 Bete em favorio Tá vem aí Bete em favorio Tá vem aí Vai Bete em favorio Tá vem aí É o Lintael Vai lá buscar o boi Vai lá buscar o boi É de ganeto Bota o boi Para a posição Para o rei Pode aparecer Aí descer Autoriza o sangra aberta Boi já faz Já autoriza Já desce Perfeito Vai na Itael Já vai na cara Já vai na cara Já vai na cara do boi Já agradece o presente E vai na porra do protetor Vai pra faz É pra fazer Valei garoto Valeu boi Valeu boi Volta Mardone Fim já está aqui Lembrando que Mesmo que ele comece a sequência agora Porque ele já está preparado Tem um tempo de 5 minutos Para voltar o Lintael Para completar também a sequência Porém Tudo Pode acontecer Nesse boi Agora Meu irmão Feinho Se O Mardone Colocar o boi O Lintael Terá que voltar também Para correr mais um boi Ok Se infelizmente O Mardone Não obtiver o êxito Já teremos campeão No desafio do primeiro Nessa noite Ok Tudo pode acontecer agora Com a apresentação do Mardone Ele tem a obrigação De fazer Valeu boi Agora Mardone Abrei na rodada Do quarto boi Né isso Brantão A sequência do quarto boi Isso E ele já está aqui Para iniciar a sequência Do quarto boi Então compromisso é grande A responsabilidade é maior Mardone o filho Que vem aí Mardone o filho Alô meu DJ Campeão da primeira Do primeiro cara De da noite Aqui do X1 Vaquejada Brasil Estamos ao vivo Para o Brasil e o mundo Mardone o que está na peça Mardone já vem aí É da guerra Vem com ele Em nome da Best Sport Tudo está nas suas mãos Tem que fazer Valeu Compromisso é grande Agora a responsabilidade é maior O bom promisso é grande É responsável E não é maior Autorizou Para cá Para cá Para cá Para cá O boi na contra Mel Autorizou É o Mardone o que vem De lá para cá Mardone o filho já vem aí Mardone o filho já vem aí O boi parou O boi parou Freou O dificultou Edouro Primeiro desafio da noite É a Bete favorita Que terapia É a Bete favorita Que vem aí É a Lua Real Que vem Ladeado pelo pequenino Elenio de Ganeto Pode ser o grande campeão Da primeira Etapa do primeiro card Do primeiro duelo da noite Lua Real Produção do Bizer Real Zera vem aí Autorizou o boi pegou a contramão Autorizou o boi pegou a contramão Na contramão não Na contramão paga a multa O boi rompendo O boi vindo embora O boi partindo O boi lá Virou Portanto pode voltar Permanece na arena O mesmo conjunto Ele vem para completar aí Na verdade ele vem no seu Boi de retorno aí Como o Mardone tinha pego o retorno também A vez agora é do Mardone voltar Isso, isso, isso Mardone fica e vai voltar Mardone quer volta Que ambos os competidores Pegaram o retorno Vem Mardone no boi de retorno Mardone o televolta Feio logo Pressão para ele Meu DJ Sabe que não pode errar É o Mardone Que é terapia O senhor vem se apresentando Mardone Vem aí em nome da BetSport Vambora menino Mardone o filho Já autorizou Vem para cá Vem para cá Vem para cá Mardone o filho É o Ceará Mardone o filho Vem aí Já vem na ponta do protetor Trabalho perfeito Ele passa a volta Vem controlando Capricha garoto Capricha aí vem ele Mardone o fim É para fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Com esse resultado Elio Mardone também Felocou Aguarda Aguardar a pista ficar liberada Para que o Feio possa convidar O campeão do primeiro desafio da noite Primeiro desafio da noite Já temos um grande campeão E a galera da Bet Favorita Soltou o grito de campeão Cadê? Vamos convidar o representante do estado do Pernambuco O representante do Aranirã Representante da Bet Favorita Nitael Rocha Ladeado pelo Enigar Neto São os grandes campeões Do primeiro card da noite de hoje DJ Vem para cá Nitael Vem para cá Edinato Vem para cá Ediganeto Vem para cá galera Que representou a família Bet Favorita E o Aranirã Para receber o carinho da galera Já estão preparadas aqui elas Yasui e também Giovana Vai lá para a live Para falar com a galera que está em casa Fala para a gente O que você está sentindo Primeiro X1 Fala para a gente Qual é a emoção de tudo isso Boa noite Parabéns Primeiramente Boa noite a todos Esse título aqui Eu quero agradecer a Deus Agradecer a Deus Que o que ele vem fazendo Por mim Por minha família Em todos esses anos Ele mostra que é presente Nas nossas vidas Trai ela cá Trai ela cá Eu quero com ela aqui Trai ela aqui comigo Chega pai Chega meu amor Esse título aqui Eu quero agradecer a Deus Por tudo Por tudo E eu quero dedicar esse título A minha família A meu pai A minha esposa A minha filha Que está aqui presente A todos Que fazem parte Lá do Aras A Edgar A toda a equipe Doutor Eric Que está aqui Agradecer a todos Todos que estão aqui presente Agradecer ao time Da Beto Favorita Que é a bandeira Que a gente está carregando Agora para todos os lugares E é isso aí Deus tem feito coisas Inexplicadas Em nossas vidas E nosso sentimento É de gratidão Gratidão a Deus E a todos E a todos Que estão aqui presente E obrigado Por essa torcida Líder da Beto Favorita Vocês estão diferentes Viu É nosso É nosso Tchau 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 E aí